Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Depois que eu passei a semana Sem postar nada no canal, tô aqui novamente E do outro Games detonados Ido, Ido Jogando aqui Caste levando a Dawn of Diction Para o Nintendo DS Depois dessa que eu vou pegar o Acerbatos do Albus Grimório das Almas Nossa, mano, nossa, mano, que lindo Morreu, caveira Depois que eu passei Essa ignorância toda Passar uma semana sem gravar nada Isso aí é muita sacanagem É muita humilhação Essa versão 5 aqui tá Complicada Tá muito complicado Amanhã Brasil e Camarões Que nada, mano Amanhã Brasil e Coreia E aí E aí Ai, sai Ai, caramba Eu lembro Eu lembro muito bem, velho Da minha série Que eu fiz 2021 Que eu peguei a alma desse bicho De primeiro Essa alma que é diferente, mano Caramba Oh, tá de sacanagem Sai Ai, eu peguei a poção do amor Eu gosto muito de Jogar Metroidvania no canal, mano Vai ter, não Vai ter live hoje, não Ai, sai daqui Sai daqui Esse cara aqui é safado Muito safado Esse cara aqui Olha o bonézinho pra trás Aí do idólatra A existência dos bichos aqui tão A existência Tão o pé no saco Isso aqui caiu de onda pra história Meu Deus Ai, caralho, sai daqui Aê, borrissa, vagabundo Eu não tenho nada pra explicar, mano Só vou jogar mesmo Uma jogatina curta de domingo Começo de dezembro E final de 2022 Quero vencer na nenhuma não Meu Deus, esse cara aqui é vagabundo Invocar mortos vivos Ai, porcaria É, eu achei engraçado uma coisa Quando eu não tinha controle Não tinha como eu fazer gameplay mostrando o rosto Agora que eu tenho Dá pra fazer de boas Olha meu controle aí Meu controle aqui é um home via bluetooth, tá vendo? Vê aí Eu chamo isso aqui de controle da Coca-Cola Nessa raca aqui é a Cifra Bernardes É a Sonya, né? Ela tá linda, mano A Yoko quer dizer Olha a música aí, ó Sorrows of Distortion A música tema do Algos Do Castlevania Ordo of Cluster Xanome Lady Para o Idólatra Ai, ai, ai Não Eu lembro, mano Que a versão que eu trouxe a série desse jogo pro canal A música de Chef nem era essa Era uma música do Final Fantasy 6 Deixa eu ver se eu lembro Deve ser a batalha decisiva Só pode Ô, bicho resistente Esse bicho é resistente Que eu vou ficar só de bobeira Só que não É, eu derrotei esse cabo aqui Foi no DEMT, mano Lá na série Será que eu derroto hoje? Também é chicotinho, velho Chicotinho, velho Dos anos 80, mano Tá tirando só 5 Aí Aí, derrotei essa criatura do Capita no DEMT E Claymore Peguei a Claymore Adeus Chicote Mano, eu não posso dar bola aqui não, mano Esses caras que tiram muita vida Cadê a música daqui, mano? Cadê a música? Cadê a música dessa bagaça? Ai, cara Amanhã é segunda-feira Eu vou tentar cortar o cabelo Eu quero cortar o cabelo Opa, uma lança Uma segunda lança Cara, meu nariz tá coçando, hein, mano Tomo de pierce Eu podia fazer a partiça Olha esses dedos finos Esses dedos finos aqui é de nascença, mano Por isso que eu tenho os dedos e perna fina Desse jeito aí, ó É meu tom de ser uma pessoa normal, mano Música tem uma foda essa aqui A fragância do Café Preto Tchau, Maxi Tchau, Maxi Tchau, Maxi Essa versão aqui, ó Tem umas áreas diferenciadas Itens novos Exemplos E tem Uma passagem secreta Aqui nessa primeira área Aqui no The Lost Village Lá naquela passagem secreta Tem uma sopa de milho Mas no lugar da sopa de milho Lá tem um outro item Só tô olhando pra aquele cara ali O cara de lança ali Que vai encher o saco Maneu desse cara de lança Sai daqui, porra Toma esse maluco aqui, ó Sai daqui, ô passageiro do banco de trás Sacanagem, mano Opa, alma do Muguês A alma do Muguês é boa Caramba, eu não... Ah, essa alma eu quero Essa alma eu quero Essa alma aqui lembra alguma coisa, não? Lembra sim Eu zerei o Castilevana Drácula X Chronicles com a Maria Esse solanante aqui Nessa versão 5 aqui da Haki É... Foi substituído no lugar do... Do item que tem ali Que era Corne e sopa Sopa de milho O gato ainda mia, mano Não, o gato ruivo Aqui do canto tem uma poção Vem cá, seu merda Oh, filha da puta Vem cá, seu merda Vem cá, seu merda Vem cá, seu merda Oh, filha da puta Não morreu Cachorro Vai dar o dano que esse cara tira Olha pra... Pera aí, deixa eu matar esse cara aqui Dá uma olhada nesse quadro aqui, mano Isso aqui não lembra alguma coisa, não? Isso aqui lembra o final do Castilevânia 1 do Nintendinho Ester Egg aí do Dawn of Sorrow Ai, cara Será que eu vou chegar na próxima área sem morrer, mano? Uma chuva de bicho É muito bicho, mano, olha aí O cara do Tornado já tá aqui, ó Mano, meu nariz tá coçando, mano Mano, essa área aqui tá diferente, ué Ai, meu Deus do céu Eu não vi esse cara, mano Esse cara aqui dá lança, mano Ô, bicho em pé no saco Ele tira um dano absurdo, mano Morreu Fala, essa aí, ô vagabundo Ai, cara, não tô nem aí se eu não completei Isso aqui é Só uma jogatina normal Não é detonada Vou detonar desse jogo Tá versão 2 Tá lá na Play A Do canal Ó o corredor do Malky Do Sinfone of the Night, mano Rua 13 Do Portrait of Hun Essa música Eu vou jogar mais um pouquinho Eu zerei Metroid, cara Eu zerei Metroid Meu Deus Eu perdi o Drop, mano Ah, tu tá zoeira Maldita gosma, porra Eu perdi o Drop, por causa de uma gosma Ah, tu tá de sacanagem, né, Konami Eu vou falar uma coisa que Não é inventação ou nada Eu só sei que O presidente da Konami vai ser preso Por fazer cópias, conteúdos da Blizzard Vamos lá, mano Esse cara da lança é chato Armadurinha de bomba Mano, eu joguei isso em off E apanhei pra caramba, mano Sai daqui Cashback Outra vez que eu pego essa alma de primeira, mano É que nem a série lá do 2021 Solto de olho dos caras de lança Os caras de lança que é chato Vai, cara de bom Você me dropa de novo aquela armadura Não tem como me dropa outra vez 2 X 3 4 2 3 4 6 5 6 10 10 10 10 10 11 10 12 11 12 12 13 Opa! Em vez de deixar mais um bicicleta para você. Quem quer! Em vez de lobster, olha só! Aqui, é o dododo Windows. Agora, faça o escape! Vamos pular. Também peço! Bebe! Apenas-se a pular! Seja mais o juro dele! De nada! Vamos pular. Agora, vai-lhe! Com certeza vai ter arqueiro aqui Filha da puta, velho Mesmo sem não jogar tenda normal, o que é que tem passar ris? É bem divertido passar ris Vou pegar aqui o chicote de aço Ah, o Zero Zero hoje em live, parabéns Também zerei essa versão 5 680 inscritos Ah, eu queria mais do que isso Quer ver o arqueiro me acertar? Quer ver? Ah, não vai mesmo Ai, cara, essa parte aqui é mó chata Ai, eu vou descer tudo Bora descer tudo aqui É uma horda de bicho chato aqui Ai, mano Ai, meu pai do céu, velho Oh, tanto de bicho que o cara coloca Morreu, capeta Morreu Sai, caralho Só vou aqui, ó Só vou assim, ó Só vou assim Sai, daê Adeus Ai, meu pai do céu Mano, sou uma pessoa de sorte pra caramba Cara, essa gameplay tá foda Ai, será que eu vou jogar Pokémon Diamond hoje? Pra mostrar minha equipe? Eu não sei se eu vou mostrar Só nessa parte aqui da hack room Que... A música acaba Só nessa parte que tem essa porra aqui Eu não sei se eu chego no balore Já tô de vermelho E de verde A minha cor preferida é vermelho Ai, meu pai do céu O bicho quase me acerta ali Sai, mano, sai Aqui é a área que tem os golems, né É isso aí Dois golems Ai, que bosta Ai, tem esse malandro, fio E aqui tem um frontstar, e aí Adeus Eita, porra Sai daqui Sai daqui, porra Olha como o Metroid é um mistério Suelo, mano E aqui vai ter uma cena que eu vou cortar Dois golems Dos devas fãs de master Tchau Eu ganhei demais por hoje Eu ganhei demais por hoje Tchau